Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fatality, seja bem-vindo. Espero que você aprecie essa gameplay de altas risadas e favorite esse vídeo e mande para os seus amiguinhos. Essa é a dica do Pantera. Vamos colocar a musiquinha no Fatality que é muito Tecnocolor. Essa aqui é Far Cry Tilinga, período Cretáceo. Vocês viram o Dying Light, que simula o período atual. Agora, esse período aqui, com todas essas tecnologias que vão ser apresentadas nesse vídeo, simula mais ou menos há uns 5 anos atrás. Eu acho que nós estávamos lá em 2010, mais ou menos. Bora comprar essa gameplay, bora! Bom, galera, estou aqui no Far Cry Tilinga, período Cretáceo. Lembrando que eu nunca joguei Far Cry. Lembrando isso, só vai. Vamos lá, retomar. Olha, estou no quintal de casa já. Olha as árvores. As árvores. Bom, galera, estou aqui no quintal de casa. Vocês podem ver muitas árvores frutíferas, produtividade a mil. Olha o muro de casa, como é que é. Caralho, pedreiro trabalhou bem. Quando eu acordo com fome, tá ligado? Eu saio a caça. Vamos embora. Estou correndo, fazendo um cooper diário. Aquele cooper da manhã, só para você queimar as calorias que você engordou no final de semana. O que é isso aqui? Pegar madeira. Vamos pegar madeira também. Vamos pegar madeira. É sempre bom ter madeira, né, galera? Peguei o pau aqui. Peguei o pau. Quando eu estou com muita fome mesmo, eu tenho um poder, eu sou poderoso. Eu não tenho essa sentada violenta. Eu tenho o Instinto Aranha do Pantera, que é o Instinto Pantera, ó. Eu aperto o V, fica tudo branco e preto. Eu volto há cinco anos atrás, além do período Cretáceo e Tapitinica. Então agora eu estou em 2005, quando os filmes eram preto e branco. E agora eu consigo sentir aonde estão os animais. Pronto, eu achei um animal. Vamos ver que animal é esse. É um viadinho, ou seja, é o Tistoco. Olha o Tistoco aqui, passeando pelo bosque. Eu estou indo bem moqueadinho, ó. Cadê o bicho? O Tistoco fugiu. O Tistoco é arisco. Bicho arisco do caralho. E eu vou tentar achar o Tistoco de novo. Cadê? Subi na árvore aqui. Olha, galera, achei mais um Tistoco aqui, galera, ó. Será que eu mato? A flecha desce? Vamos ver se eu estou bom de mira. Você lembra que no Dying Light eu era bom pra caralho de mira, né? Esse cara aqui, ó, ele vai perder a cabeça dele, quer ver? Errou! Nossa, Gun KQ, galera. Já era. Mas sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou patar. Nossa senhora, abri o bucho. Ó, o headshot, ó o headshot, ó. Caralho, hein, velho? Eu sou um monstro, hein? Vou esfolar o Tistoco, dá uma esfolada nele. Tistoco, é zoeira. Será que é como você, né, velho? Olha como ele morre, ó. Matei minha fome, galera. Enquanto eu abrigo, acendo uma fogueira. Tá ligado, né, mano? Não tem como ter um fogão. O que você faz? Fogueira. Ó, encontrei aqui a madeira já, ó. Vou abaixar e acender a fogueira. Ó como é que se acendia a fogueira antigamente, ó. Batendo o tijolo. Olha só como acende fácil, ó. Eu preciso fazer um tacap. Olha o linguajar de tapete, galera. Olha isso, ó. Vamos abrir o menu. Você ainda não aprendeu como chamar o tacap. Aê, tiozão. Agora tem o porrete. Tem que pôr fogo no tacap, galera. Vamos pôr fogo no tacap. Será que dá pra pôr fogo no mato aqui? Dá. Causar um incêndio na cidade inteira. Sou pirofásico, mano. Chama os bombeiros. Chama. Siga os rastros de Venja. Venja, pra quem não sabe, é um ladrãozinho lá da minha cidade. Tem que matar ele. Vamos descer o tacap nele. Vambora, vai. O rastro da água. Ou seja, o que ele quis dizer? Choguei. É isso que ele quis dizer. Ó, ele matou alguém aqui, galera. E matou mais alguém. Eita, tiozão. Tem um lobo lá. Que porra é essa? É um lobo, mano. Matou o rex, mano. Agora eu vou vingar o rex, velho. Na hora que eu vejo ele, eu vou sentar a flecha no peito dele. Não vai sobrar nada. Eu assustar feras com fogo. Por que ele fala que nem tonto assim? Vamos lá, pega o tacap. Será que... E tá pegando fogo ainda, galera. Põe ele no bolso e continua pegando fogo. Olha que eu saco ele. Tô morrendo de medo. Para de uivar, mano. Cala a sua boca. Ai, fiz cagada. Fiz não, mano. Matei. Ai, caralho. Tem um bicho aqui. Tô morrendo de medo. Ó o satanás vindo. Ó o capeta. Ó o bicho vindo, moleque. E mordeu minha perna, filha da puta. Vai tomar um socão pra ficar esperto. Ó. Eles estão todos acuados porque eu sei ensinar feras. Eu sou o maior ensinador de feras do Brasil. Ai, mano. Ai, caralho. Fudeu. Seraphim, fudeu. Sai. 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 Deixa em paz. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Será que eu morri? Tô passando mal. Não. E agora? O que eu faço aqui? Subir. Cadê o Venja? Cadê esse filha da puta? Vou matar esse desgraçado. Caralho, o Venja é o bichão, galera. Vocês podem ver aqui, ó. Ele veio por aqui, ó. E deu um mergulhão. Vou seguir os rastros de Venja. Mergulha também. Eita, tiozão. Será que eu sei nadar? Sei. Isso é um bichão, caralho. Passou por aqui, ó. Tá sangrando. Tá menstruado. Tá cima deles, mano. Café e coragem. Cadê esse porra, mano? Eita, tiozão. É o Batman. É o Batman. O Batman tá ali, caralho. Sobe, 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 sobe. Já vi esse porra. Olha o Rato Azana, cara. Nossa Senhora. Ó o Rato vendo com a banhota. Ó o Beyblade. Genja. Mão de Genja. Passou por aqui. Eita, tiozão. Cheguei. Nossa Senhora. Olha, eu achei humilhante. É você, né, filha da mãe? Ó. Tá bravão? Vem, Kent. Eita, ó. Tá chegando o Simba. Tá chegando o Simba. Caralho, tiozão. Nossa Senhora, mano. Caralho. Caralho, tiozão. Eita, mano. Vocês não tão ligados o que tá acontecendo agora aqui. Vou explicar pra vocês. Sabe aquele trecho do 300? Que tem o lobo que quer pegar o menino e o menino tá enfiado na meia da pedra? Só que aqui eu tô com a mina, velho. Ó a chinela cantando, ó. Ó a chinela cantando na bunda, ó. Acabou. Já saímos ali, ó. Esse aqui é tipo um motel privê. Ontem deu um faetão com a mina, pá, fui na balada. Agora eu vou caçar. Tô com fome. Acordei de manhã. Vamos ver o que tem pra nós comer. Aqui vem o meu sentido pantera. Sentido pantera é melhor que o sentido aranha. Pega a piranha, pega a galinha e pega a vaca pra caralho. Sacou, né? Tem que ir boquiado, galera. Senão assusta. Tito toque assustado. Menino assustado. Menino assustado. Menino assustado. Eu já ouviu, filha da puta. Ó o Tito toque aqui, ó. Ó, ó, galera. Aprenda com o sniper americano, ó. Ai, caralho. Não, 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 não. Vai fugir. Não. Eita, tiozão. Tem um maluco ali, ó. É o Homo sapiens de Tapetininga, galera. Ó, tá muito bravo, ó. Nossa, morreu, hein, tiozão. Batei. Nossa, velho. Que isso? Outlast? Caralho, o cara decapitou outro aqui, velho. Ai, tem uma águia batendo em mim, caralho. Que isso, cacete? Meu papagaio tá bravo comigo. Não dei comida pra ele. Eu venho me morder. Moveram o corpo. Ô, porra, mas que caralho, mano. Ô, mas tem bicho pra cacete, Capitininga, hein. Cadê meu tacape? Cadê meu tacape? Mano, eu só quero bater nele. Mataram. Jogando com o Gabi. Caralho, ainda tô, velho. Nossa, tô enxergando nada. Olha, esse é o testoco, meu. Olha o tamanho do chifre. Vem ver você aqui, vem ver. Não, você tem que ver. Num, um, dois, três. Cê é ruim pra caralho, mano. Foi sem querer, tem que chegar lá perto. Tem um cara aqui, ó. O Dan, comedores de carne. Ah, porra. Meu Deus, você consegue errar ainda, velho. Tem dois, caralho, fudeu. Ai, caralho. Nossa. Dois headshots, parça. Dois headshots, parça. Agora eu tenho que pegar as folhas verdes, galera. Cês tão ligado que depois que eu pegar as folhas verdes, eu vou ter que pegar a seda. Folha verde. Falta só uma folha verde, galera. Nós temos mais um homo sapiens aqui de Itapetiningano. Muito puto da vida. Ela não ganhou na loteria, ó. Nossa, mano. Eu dei um fucking smash nele. Eu pareci o Olaf agora. Peguei as folhas verdes. E agora? O que eu faço? Traga as folhas verdes pra Scylla. Ah, é ela que tá na narica. O que que aconteceu? Eu sou o namorado da Scylla. E ela tava, tipo, ela tava no desejo, tá ligado? Ai, caralho. Nossa, mateu o cidadão. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. E trouxe a folha verde pra ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Obrigado. Não, não é pra comer. Ei, caralho. Não é pra comer. É pra comer, mano. Não sabe. Não manja. Fri, vem aqui. Cistoco, vem aqui, vem aqui. Puta treta que foi pra achar essa folha verde pra essa desgraçada. Tá ligado? Tá careca, viado. Tá lá comer. Bom, galera, isso aqui foi uma gameplay de Far Cry Tininga versão período cretáceo. Jogar essa bola em mim? Olha, eu tô esperto com esse negócio. Se você gostou desse jogo, você quer... Para, velho. Se você quer a continuação desse jogo, pra vocês verem o que... Não vou fazer um encerro. Não vou. Não vai, não vai. Aí, galera, se vocês gostaram dessa gameplay com o Pantera, deixa aquele seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E se vocês quiserem mais gameplay desse jogo, deixa nos comentários também. E se vocês quererem outro jogo, comenta aí também. É nóis.